Olá, criançada! Tô de volta em mais um vídeo da série Doranal. Hoje o tema será abscesso no retal. Vamos tentar mastigar esse conteúdo que às vezes é meio difícil de entender. Mas antes de falar sobre esse tema tão importante, eu vou mandar a vocês inscrever no canal e deixar o joinha pro YouTube e entender que a gente tá ajudando as pessoas. Certo? Vamos nessa! O que é a infecção? Quando nós falamos de abscesso no retal, tempo é períneo, tempo é corte. Quanto mais tempo você espera pra tratar um abscesso no retal, maior vai ser o estrago. Então, qual o quadro típico de um abscesso no retal? Doranal, que é o motivo de você estar aqui nesse vídeo hoje, que normalmente tem um caroço duro. Às vezes esse caroço duro no meio ele vai ficando mais mole. E ele pode cursar com febre. Quando a gente fala de um abscesso no retal, ao contrário da trombose, a gente não costuma ver um caroço roxo lá dentro. A gente costuma ver uma coisa mais espalhada e avermelhada, muitas vezes com uma coisa um pouco de pus visível até, né? Transparente ali na pele quando o abscesso tá maior. Então, a primeira dica que eu vou te dar, se você tá com dor anal e uma coisa dura, e você der uma olhada lá, você vai bater aquela fotinha que ali... Como é que tem até uma palavra de selfie, né? Da região anal. Vou deixar você pensar nessa palavra que tá em casa. Você faz aquela selfie da região anal e vê que tem um negócio que não é um caroço roxo, tá doendo muito, pode ser um abscesso isso aí. E aí você não deve perder tempo. Porque tempo é o mais importante. Porque quanto mais você deixa um processo infeccioso se instalar no seu corpo, mais ele cresce. E eu não vou explicar pra você os tipos de abscesso, porque não precisa saber. O que você precisa saber é que se tem muito pus, tem que tirar o pus. Porque à medida que você deixa esse pus se acumulando, se acumulando, ele pode causar estragos catastróficos no teu períneo, levando, inclusive, a uma coisa chamada de síndrome de Fournier. E apesar de ter um nome bonito aí, chique, né? É uma doença muito feia, na qual ela pode comprometer até mesmo os seus testículos, se você for homem, a região da vagina, se você for mulher, parte das costas se esse pus se espalhar pra lá, e tem que tirar pedaço de carne. Então você não pode deixar esse abscesso se espalhar. Tá morrendo de dor anal? Procura um pronto-socorro. Um cirurgião precisa te avaliar, porque você vai precisar operar e tomar remédio. Tomar antibiótico, tá? Se você pegar um abscesso muito no comecinho, às vezes dá pra tratar até só com antibiótico pela boca. Então, dor anal é igual a avaliação por um cirurgião, preferencialmente um proctologista. O abscesso no retal tem muitas causas. Ela acontece especialmente em pessoas obesas, pessoas que têm diabetes, algumas pessoas que às vezes têm uma dificuldade de assiamento, pessoas que têm doenças como, por exemplo, a hidradentia supurativa, mas nada disso importa. Porque se você já tá com a dor anal, se ela já tá instalada, você não tem que saber só o motivo. Você tem que resolver. Isso que é o mais importante. Resolver o teu problema pra você não ter uma complicação maior ainda. E esse é o recado desse vídeo. Certo? Tá com dor anal, com principalmente febre, tá percebendo que não é um carocinho roxo, partiu, pronto socorro. Certo, criançada? Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem aquele joinha pra ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo de qualidade pela internet. Cheiro do papai. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.